Um decreto do governo federal criou a cédula de produto rural verde. Funciona assim, o produtor rural é estimulado a produzir ao mesmo tempo que preserva e passa a receber pagamento por serviços ambientais, conseguindo assim uma renda extra. A nova alternativa no mercado financeiro tem como público-alvo empresas brasileiras e estrangeiras interessadas em compensar de forma voluntária a emissão de gases de efeito estufa. Os investidores remuneram os produtores rurais para que preservem matas nativas. Na prática, funciona assim. Uma auditoria calcula quanto uma área pode compensar pela emissão de carbono e um certificado é emitido. O investidor compra o crédito verde e o dinheiro ajuda na proteção do meio ambiente. E a compensação, que vai zerar a conta do investidor, chega após um período médio de um ou dois anos. Vai trazer mais uma possibilidade para o produtor rural antecipar recursos de serviços ambientais. Serviços ambientais serão lastreados no estoque de carbono da vegetação nativa. A cédula de produto rural já existia como garantia de recursos para o desenvolvimento de plantações e empreendimentos rurais. E hoje é um dos principais instrumentos de financiamento da cadeia produtiva do agronegócio. Já no CPR verde, ao invés do agricultor entregar soja, milho ou qualquer produto rural, ele entregaria a floresta nativa preservada, em pé. Então esse instrumento seria uma compensação voluntária de carbono e geraria uma renda extra para o produtor rural. Quem tem uma propriedade rural e preserva, ao mesmo tempo que está produzindo, mas preserva, ele começa a receber pela primeira vez pagamentos por serviços ambientais. Segundo a estimativa do governo federal, até agosto deste ano, foram emitidos 84 bilhões de reais em cédulas de produto rural. E os técnicos da área agrícola do Ministério da Economia calculam que em quatro anos sejam emitidos 30 bilhões de reais em CPRs verdes. E aí